Ô, Fábio, como é que esse negócio aí em Maringá, a gente não para na faixa, a gente para na faixa, é isso mesmo? Pois é, hein, barulho, foi o que aconteceu aqui, a empresa que fez a pintura aí, uma empresa terceirizada, acabou escrevendo errado, viu? Não escreveram pare, não, como a gente vai ver na foto que o telespectador enviou pra gente, escreveram pa-er. Ninguém conseguiu entender se foi um erro de caligrafia, se alguém faltou na aula de português, ou se foi uma falta de atenção mesmo. O fato é que a foto começou a circular nas redes sociais aqui em Maringá, rapidamente, a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, detectou a falha e foi lá no local, apagou a escrita errada e escreveu certo, pare. Agora, Rivaroli, o serviço foi feito durante a noite, talvez os funcionários da empresa terceirizada estivessem aí com sono, né? É, o molde que normalmente acaba usando. Como as redes sociais são bacanas, nesse ponto sim, essa história vai permanecer por muito tempo na memória do povo Maringaense. Mas uma coisa é certa, Fábio, atingiu o objetivo, que era fazer as pessoas olharem e entenderem que ali era pra parar. Pair ou pare, o importante é o objetivo ser atingido e a ideia é exatamente essa, chamar atenção. Agora, que não dá pra gente ver esse tipo de erro acontecer, você não tenha dúvida que sim. Sabe por que o camarada depois passa aí direto com o pare, não escrito da forma correta, ele pode até justificar depois que não sabia que era preferencial. Fábio Guilhem, pare, Fábio Guilhem, pare, porque você tá mostrando isso aqui pra gente, tá aí, tá feito o negócio aqui na tela da RICTV Record. Um abraço, Fábio Guilhem conversando com a gente direto da cidade de Maringá, cada uma que me acontece é a tal da desatenção no trabalho.